Tadinho? Rapaz, diga isso não, mano Start recording Onde você vai achar? Botadinho Amém Amém, pai Fiz Onde você vai achar? Nossa, bora aqui pra... Tem uma pedra ali, ó Pra cajazeira aqui Parou! Vamos embora aí Vamos subir a cerca da areia aqui Onde você vai achar? Nos vamos chegar Onde você vai achar? Olha, amor Onde você vai achar? E aí, pessoal, é complicado. Vamos seguir viagem pra São Paulo. Vamos morar em casa ali hoje. Vamos lá filmar de por aqui que a gente volta lá na frente. Vamos lá.